Camila Cabelo confirma sua vinda ao Brasil em 2018. Camila está confirmada para visitar o Brasil em junho de 2018 com seu show solo. Ela diz que ama seus fãs brasileiros desde os tempos de quando visitou o país e fazia parte do grupo Fifth Harmony. E recentemente ela confessou amar a cantora Anitta e ainda cantou um trechinho de Vai Malandra. Após a sua polêmica saída do quinteto feminino em 2016 para se dedicar à sua carreira solo, os fãs do grupo ficaram divididos entre os que apoiavam a nova empreitada da cantora e os outros que não apoiavam a sua saída. Em 2017 ela lançou o seu single Havana, que foi um sucesso mundial sendo uma prévia do que estaria por vir. Com seu novo álbum intitulado Camila, que foi lançado em janeiro de 2018 e gerou boas críticas e vendeu bastante, coisa que ela nunca tinha conseguido antes com o grupo. Então, Camila Cabelo tem tudo para ser o grande nome feminino do ano. E isso só prova quanto ela fez bem, né, em trilhar o seu próprio caminho bem longe do grupo. Muitos cantores têm bastante sucesso quando saem de um grupo desses. Nosso Drops está ficando por aqui. Para saber tudo sobre famosos e cultura pop, acesse já popzone.tv. Se inscreva em nosso canal e toque o sininho para ser notificado a cada vídeo novo que vai rolar por aqui. Grande beijo, até o nosso próximo Drops. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho